Olá amigos do YouTube, bota aqui para vocês mais um vídeo de Asphalt 8, dessa vez vou mostrar para vocês mais um veículo que está chegando ao game aqui que é o Mazda Furay, ou Furay, eu não sei qual é a pronúncia correta do nome desse veículo, mas eu achei ele muito lindo, vocês podem conferir ele ali rodando ali do lado, ele tem um visual aí de protótipo, realmente de veículo de corrida, não parece ser um carro aí que vai estar nas ruas ou coisa do tipo. A gente está participando aqui de um evento no qual tem uma divisão de 5 mil jogadores, estou competindo contra eles, eu estou na colocação 240, estou com já 3 prêmios ali garantidos, tem que ficar em primeiro dos 5 mil para conseguir ganhar esse veículo aqui que está chegando no Asphalt 8. Vamos dar uma olhadinha aqui ao redor do veículo, olha que lindo, muito bonito mesmo, a Mazda que costuma fazer uns carros muito bonitos, eu gosto muito do RX-7, RX-8 principalmente, é muito bonitão, e esse aqui não é diferente, olha só essas luzes aqui no fundo, parece um neon, muito show de bola. Vou deixar ele nessa cor vermelha aqui mesmo, e olha só, ele é da categoria B, ele tem a nota dele 1150, sem você não melhorar nada, e vai a 1400 se você melhorar o máximo, ele faz de 0 a 100 em 3,2 segundos e chega na velocidade máxima de 290 km por hora, bem veloz esse veículo aqui. A gente vai pagar 3 galões de gasolina para participar desse evento, e vamos lá então, vai ser mais uma corrida aqui em Dubai, como falei para vocês, Dubai é uma atualização que chegou há pouco tempo no Asphalt, e é uma das minhas pistas favoritas hoje em dia, está muito bonita, principalmente depois da atualização agora que veio com a pista de San Diego, eles deram uma melhorada nos gráficos em geral do jogo e Dubai também. Olha só essa intro aqui de Dubai, que bonita cara, muito bonita mesmo a cidade e também o mapa né, e olha esses veículos, olha essas luzes atrás desse veículo, que da hora, não é mesmo? Esse veículo aqui, ele é muito grandão, então você tem que ter cuidado aqui na hora de fazer as curvas e tal, mas apesar de ele ser todo compridão, como vocês viram, é um carro mais comprido, eu não senti muita dificuldade assim em fazer curvas mais fechadas, tanto que tem curvas aqui nas quais eu não preciso frear, eu não preciso fazer drift, eu fiquei bem surpreso com relação a isso, vocês vão ver aqui agora, com a maioria dos veículos, quando eu vou fazer essa curva aqui, eu tenho que fazer drift, olha só, aqui agora eu só estou virando, só no ir virando aqui eu consigo fazer a curva, então é um carro que tem uma dirigibilidade muito boa, isso que eu fiquei muito surpreendido com ele, ele é um veículo veloz também, claro, mas não é tanto assim, o que mais se destacou na minha opinião para esse veículo aqui é a dirigibilidade dele, que é excelente, você faz curvas com muita facilidade, ele é um carro que dificilmente você vai perder o controle dele, ele é um carro bem estável aqui no jogo, então é um carro que eu recomendo para vocês, e eu acho que ele vai vir com dinheiro real, vai ser comprado com dinheiro real, porque alguns dos veículos que eu mostrei antes para vocês, lembram a Maserati, MC12, e um outro veículo que eu tinha mostrado para vocês que tinha chegado ao game, pois então, aqueles veículos, agora já se passou alguns dias que eu estou gravando esse vídeo aqui, para vocês, e eles já estão no jogo e é só com dinheiro real, infelizmente, eu achei que talvez ia vir com dinheiro aí, créditos do jogo, mas só dinheiro real, esse aqui se vier por dinheiro real não compensa estar comprando, mas se for por créditos do jogo, acredito que vale a pena sim, porque ele tem uma dirigibilidade muito boa, é muito fácil de você controlar o veículo, mas bom galera, então esse aqui foi mais um vídeo de Asphalt 8, caso você já gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei para apoiar a série de Asphalt, se está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, é isso aí galera, vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui!